Chegou! Oi amiguinhos Quest Hoje a gente vai fazer o desafio do verão do picolé Hoje não é para adivinhar o sabor do picolé A gente vai botar venda e a produção vai trazer picolé, daí a gente vai ter que adivinhar qual é o sabor Isso aí, tudo isso de olho vendado, não é? Sim! Mas tem uma coisa Vocês nunca vão ganhar o picolé igual, vai ser sempre diferente E quem perder vai ganhar um mico Isso, no final vai ter um mico Surpresa um mico, ninguém sabe Ninguém sabe Isso aí! Então vamos começar o desafio? Sim! Mas antes Se inscreve no canal e dá um like Se inscreve no canal e dá o seu Like! Então vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Pessoal, vocês estão enxergando alguma coisa? Não! Eu tenho um mico Então tá! Então vamos lá! Produção, traz o picolé! Produção, traz o picolé! E o primeiro picolé vai para o Davi! Eeeeee! Qual sabor que será que é esse picolé? Morango! 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 Tá! Depois no final você vai ver se é morango ou não Agora a Lolo! Eu acho que é morango! Eu acho que é morango! Ou de uva! Dá! Que sabor que é? Limão! Limão! Tá bom! Eu acho que é limão! Você acha que é morango? E o da Lolo é de? Limão! Limão! Vamos ver! Ah! Eu acertei! O Davi acertou! Mas a Lolo não! O da Lolo é de laranja! Não é de limão! E aí? Qual será que vai vir agora? Estão preparados? Sim! Vai lá produção! Tuti Frutti! Tuti Frutti! Tuti Frutti Davi! E o seu? Olô! Também Tuti Frutti! Tuti Frutti! Tem certeza? Sim! Agora pode tirar a venda! Heloísa! Você errou de novo! O do humano é de Tuti Frutti! O seu é de uva! Próxima rodada! Sintam bem o gosto! Lolo! O que você acha que é o seu? Lolo! Limão! Limão? Tem certeza? O meu é ruim! Davi! O seu! O que você acha que é? Eu não sei! Hã? Eu não sei! Como que não? Fala o sabor! Um monte! Um monte! Vai! Fala o sabor Davi! Tô bem! Marshmallow! Marshmallow! Então tá! Então... Limão! E Marshmallow! Tire as vendas! Lolo! O seu é de abacaxi! E o seu é de coco Davi! Os dois erraram! Não! Os dois erraram nessa rodada! Vamos para a próxima! Próxima rodada agora! Vai lá produção! Entrega os picolés! Ah! Não vou vender! Pega! É ruim! É de que? Lolo! O seu você acha que é de que? Mas o meu é tipo... Marshmallow! Marshmallow! Tem certeza! Você tem certeza que o seu é de Marshmallow? Eu também tenho! Eu acho que o meu é de Marshmallow! Os dois acham que é marshmallow Certeza absoluta Tirem as vendas Lolo, o seu é de limão O meu é de milho O seu é de milho, Davi e Rick Milho, que delícia, né? Lolo, agora o seu era de limão Eu gosto Mas você não acertou Vamos para a próxima rodada Então vamos lá Tava ruim esse, Davi? O Davi também Mas o Davi ainda continua ganhando Os dois erraram agora, mas ainda Ficou dois pro Davi E zero pra Lolo Lolo, você precisa acertar Senão você vai pagar o mico no final Vai pagar o mico Vai pagar o mico Próxima rodada Vai lá Pega o seu, Davi Obrigado Obrigado Abacaxi? Você acha que é abacaxi? Eu acho que é de chocolate De chocolate, Lolo? Tá, tira a venda Davi acertou Ah, Lolo O seu era de uva De novo De novo Loli, você pegou dois iguais e não conseguiu acertar Acho que a Loli não tem um paladar muito aguçado, né Loli? Tá 3 a 0 3 a 0 pro Davi A Lolo tá perdendo Agora a gente vai pra A última rodada Última rodada Quem ganhar nessa agora Ganha o jogo Tá bom? Pode ser? E vai ter que filmar o mico É Quem ganhar essa agora na última Vai Ganhar todas as rodadas Sim, mas Mas Se eu não acertar E eu não acertar Aí os dois vão pagar mico Preparados para a última rodada Prestem muita atenção Porque quem perder agora vai pagar mico E quem acertar vai ganhar E se os dois Errar Vai ser os dois que vão pagar mico, hein? Os dois Vamos para a última rodada Vai Tangerina Tangerina, abre os olhos Os dois acertaram A Lolo acertou pela primeira vez Ah Tá caindo agora E agora? A Lolo fez um ponto O Davi também Tá empatado? Não Eu fiz cinco Mas lembra que essa era a última rodada? E daí ia valer só essa? Quem acertasse agora Ia ganhar o jogo Os dois acertaram Acertaram Mas eu acertei mais? Então eu já sei Já que os dois acertaram Não vai ter mico Vai ter um prêmio Fecha os olhos Vamos lá Vamos vendar Vamos pro prêmio O que será que é o prêmio? Já que os dois ganharam O desafio Não teve um perdedor Os dois ganharam Claro que o Davi fez mais ponto antes Mas a gente tinha combinado Que na última rodada Não ia valer mais nenhum Só ia valer Quem acertasse E os dois acertaram Então não vai ter mico Vai ter um prêmio Ah Um prêmio Pode tirar Pode tirar bem Chocolate É de chocolate É o prêmio Mas só que os dois não são igual E agora? Quem é que vai pagar o mico? Não sei Quem vai pagar o mico do vídeo? Ninguém Ninguém Fica pra próxima Né? Fica pro próximo vídeo Então amiguinhos Deixa aqui embaixo nos comentários A gente vai fazer a parte 2 desse vídeo Podemos fazer a parte 2 Se vocês quiserem Deixa aqui embaixo no comentário Que daí a parte 2 Só que daí a parte 2 Vai ter mico Não vai ter prêmio Vai ter mico Aí vocês deixam aqui embaixo nos comentários Se vocês querem a parte 2 E qual mico que vocês querem Que a pessoa que perder Faça Né? Amiguinhos Já quis pra Mato o vídeo É que Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Se você gostou Dá o like Se inscreve no canal Um beijo Um beijo Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau